Amor, chorei, chorei, como eu chorei Não tenho nervos e aço, tô feito de carne e osso E apesar desse fracasso, me sinto em leves ouro Pra ir em busca de você, dentro de uma nave de espaço Num pedacinho de nuvem, pra ir montar meus pedaços Um dia não chorei, chorei, como eu chorei Um dia não chorei, chorei, como eu chorei Música 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Seguraça. Obrigado. Tá, atirando fora. Eita que lindo! Bom demais, hein? Bom demais!